Aqui é noite e eu vou tentar organizar esse quarto, meu Deus que tá, ó como é que está esse quarto. Aí eu vou tentar organizar aqui, ó, mostrar aqui pra vocês. Ó, vou tirar essa mesa daqui, esse improviso daqui, vou ver se eu coloco ali naquele canto e vocês vão me acompanhar aqui nessa bagunça. Tirei a mesa dali, gente, já coloquei as coisas aqui em cima da cama, coloquei a mesa aí. Agora eu vou forrar ela, ver se vai dar certo aí, se não der certo eu vou tirar daí. Mas vamos lá ver o que vai acontecer aqui nesse quarto. Então, gente, coloquei aí a mesa aí, nesse lugar aí que fica próximo da janela. Não sei se vai dar certo o sapato, coloquei ali debaixo, botei essa toalha pra esconder o sapato. E aí vou ver, vou só dar uma acertadinha ali, mas tudo ok. A cama ainda tá ali na bagunça, ainda vou ver o que eu vou fazer. E vamos que vamos aqui. Então, gente, coloquei aqui. Tá solto, solto. Pronto. Tá limpo. Aí depois eu pego um papel, ó, papel toalha, gente, e passo no espelho pra tirar aquele embaçado. Aí eu faço assim, ó. Eu, na verdade, eu não posso nem ficar muito minha cabana aqui, não, porque tá muita poeira aqui na casa, muita construção. Então, não fica nada limpo. Aí, ó. Pronto. Pronto, gente. Aí, ó, o quarto tá limpo. O espelho eu limpei, mas sabe que a poeira vai vir de novo. Então, gente, o quarto como ficou. Ficou, ó. Ficou assim. O piso todo limpo. Ali de baixo eu botei ali pra esconder. Botei aquela... Ali é uma cortina. Aí coloquei ali. Ali é só... Aquela cadeira fica ali. Aquela sacola também é de... Ali é aquela sacola de roupa. E doação. E ficou assim. Botei o ventilador aqui pro lugar. Botei esse balde de lixo aí. Ali é o tapete. Não quis colocar. Que não vai adiantar nada. Aqui o... O guarda-roupa eu organizei. Agora vamos pra sala e a cozinha. A sala deu uma organizada também. Limpei, passei o pano no piso. Porque aqui tá uma poeirada que só deu na minha causa. De construção. Mas eu dei uma organizadinha básica. Pelo menos eu tirei a poeira, né? Tirei a poeira da sala. Ó o meu sofá. É tudo acabado de cimento. De poeira, de cimento, de areia. De arenoso, de tudo, gente. Que eu posso imaginar. Agora vamos pra cozinha. A cozinha também eu limpei o piso. Tá bem limpinho o piso. A filha lavou os pratos. Mas ainda vou guardar ainda agora a noite. Antes de eu dormir. Aqui. Não tem nada aqui. O piso tá limpo. Todo limpinho, ó. Limpei tudo. Aí eu organizei assim. Fechei assim. Sempre mantenho assim mesmo. Aqui, daqui pra lá a sala. Como ficou, gente, ó. Tudo simples. Minha plantinha continua aqui que ela fica aí mesmo dentro de casa. Aí, ó. Ela gosta de ficar dentro de casa, essas plantas. Essa daqui tá botando, ó. Tá vindo os... As folhinhas dela aí, ó. Aqui eu tenho essa. Já cresceu. E aí tá vindo... Tá vindo mais essa aqui. Aqui tá abrindo, ó. Oi, gente. Olha eu aqui mais uma vez. Para gravar um... Pequeno vídeo aqui. Mostrar esse quarto pra vocês, ó. Vou dar uma organização. Vou organizar esse quarto aqui. Vou dar um... Uma geralzinha rapidinha. Não sei se vai dar certo não, viu, gente. Ai, ai. 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 Não sei se vai dar certo não, viu. Alguém me ligou. Tive que parar o vídeo. Oi, gente. Terminei de arrumar o quarto. Olha como ficou, gente. Tá vendo como ficou a armação. Tirei toda a poeira desse quarto. Arrumei todo. Limpei o ventilador. Aí coloquei as costinas. Coloquei não. Puxei as costinas. Tudo limpinho. Piso limpinho. Que tava uma bagunça esse quarto. E aí eu organizei, ó. Improvisei aquela mesa ali. Forrei. Porque a mesa... Aquela madeira muito desliza. Desliza aqui. É muito... Aí as coisas... Botar aqui as coisas... As coisas vai deslizando. Aí eu peguei e botei esse... Essa... Cortina aqui. Que era uma cortina. Aí eu coloquei aí. Aqui eu limpei o espelho. Organizei tudinho. Que tava uma bagunça no outro vídeo. Eu comecei mostrando a arrumação. Isso aqui tava tudo uma bagunça. Agora tá tudo bonitinho, ó. Ali as caixas que ela vende Natura. E aqui são os produtos da lojinha dela. Aqui. Aí debaixo tudo. Limpei tudo. Coloquei os sapatos aí debaixo. Ali debaixo. E ficou... Assim. Quarto. E eu lá. Toda bagunçada. Aí, gente. Deu uma analisada mais amena, né? Porque... O quarto é dela. O gosto é dela. Ela que faz o gosto dela. Mas eu resolvi limpar hoje. Porque ela tá doente esses dias de garganta. De crise de garganta aí. Eu resolvi limpar o quarto dela. Arrumar o quarto dela. Organizar. Pra ficar bonitinho. Mais organizado. Limpei tudo. Tirei poeira aqui atrás. A porta. Tirei essa sacola aí. Roupa pro bazar. Que ela junta as roupas pro bazar. Tirei aquilo ali tudo. Limpei tudo. Passei o pano na porta. Limpei a porta toda. Limpei também essas coisas dela aí. Que ela vai... Que ela coloca aí na parede. Aí eu limpei tudo. Passei o paninho. Com vinagre. Em todos eles. E aí ficou assim, gente. A limpeza e a organização. Do quarto da filha. Então é isso. Tchau. Fica com Deus. Eu vou ver se eu resgato outro vídeo. Se eu conseguir resgatar outro vídeo. Eu vou postar o... Vou colocar o outro vídeo. Se não, vai ficar só na... Só depois de organização. Só organizado. Porque eu não fiz o... Organizando não. Porque ia demorar muito. E o vídeo ia ficar muito longo. Muita bagunça. Mas vocês estão vendo aí que tá limpinho. Só fiz só mostrar como estava. O antes e o depois. Então é isso. Beijo no coração. Fica com Deus. Tchau. 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 Obrigado.